Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Robson Neumestre, corretor de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba hoje estou indo para a região de Itaici, uma região muito legal aqui de Indaiatuba vamos fazer mais uma filmagem, uma apresentação de uma chácara em um condomínio fechado chácara lá é de mil metros esse condomínio, esse condomínio é bem interessante, tem vários lagos bem arborizado e é uma região em pleno desenvolvimento aqui na cidade com todos os comércios necessários aqui para a região, temos escola, lanchonete, posto de gasolina enfim, tudo o que um bairro precisa de infraestrutura nós temos aqui bora lá, toma caminho, já já vamos apresentar ele para você, esse belíssimo imóvel, grato pessoal, chegamos aqui no imóvel que nós vamos apresentar para vocês isso aqui é a avenida que dá acesso ao imóvel, como prometido, estamos aqui mas antes de eu apresentar o imóvel para vocês, não esqueçam, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, ok, para você estar recebendo aí todos os imóveis que vão entrando para a carteira bom, esse imóvel aqui pessoal, é um terreno de mil metros no condomínio Terras Itaissi ele tem 312 de área construída, logo na entrada aqui, vocês podem notar uma bela jardinagem aqui um jardim bem cuidado, aqui ao fundo as vagas de garagem, como vocês podem notar aqui garagem para vários carros aqui, pelo menos dois cobertos, mais uns seis descobertos e vamos lá, vou mostrando aqui para vocês, aqui olha, temos uma sacadinha aqui, muito legal aqui depois vocês vão notar que dá acesso pela sala aqui, uma jardinagem aqui, todo gramado um imóvel muito legal aqui, bem espaçoso pessoal, olha o tamanho do terreno aqui, olha que legal, temos aquela varanda ali em cima, depois eu mostro para vocês, ele tem, são duas suítes, tem uma vista maravilhosa para um dos lagos aqui no condomínio, condomínio aqui ele tem vários lagos, eles com peixe também, o pessoal pesca muito aqui, tem várias espécies de peixe aqui, vamos tomar a dimensão aqui da, do tamanho do quintal aqui, o espaço que ficou aqui, pode ser feito uma piscina, uma área gourmet com churrasqueira, ficaria muito legal aqui, espaço bem generoso aqui para fazer uma área de lazer completo aqui, esse espaço aqui ó, acesso a sala, vamos lá, vocês podem notar aqui olha, uma sala bem ampla aqui ó, tamanho bem generoso mesmo, muito legal, esse espaço aqui, conjugado aqui temos uma cozinha aqui uma cozinha, aqui são duas cozinhas esse móvel, esse móvel tá, olha aqui para vocês verem aqui uma panorâmica aqui da sala, aqui temos um lavabo olha, também temos um banheiro para atender aqui ó, bem legal, essa casa aqui é uma casa bem distribuída, bem ampla, os cômodos aqui são bem generosos, vou dar uma saída aqui na sacadinha aqui olha, sacadinha legal aqui para final de tarde, botar uma mesinha, tomar um café, olha que legal, tranquilidade aqui olha, sossego, pergolado aqui olha, uma planta, bom aqui esse móvel aqui ele é três suítes e tem mais um escritório que pode ser revertido para suíte, então vamos lá, vou apresentar para vocês aqui agora o escritório olha, escritório muito legal aqui olha, bem espaçoso, já com armário aqui que pode ser revertido em mais um quarto aqui e aí são uma suíte embaixo e duas suítes em cima que o projeto ficou bem legal com essa suíte aqui embaixo e vocês podem notar olha e já com armário aqui em madeira maciça é bem generoso esse quarto aqui e aqui ó o banheiro da suíte dessa suíte é um box de vidro aqui muito legal esse quarto aqui ele dá acesso também aqui olha e a cozinha para essa primeira cozinha aqui temos uma dispensa aqui a garagem que eu falei olha, garagem para dois carros cobertos e vários descobertos e aqui temos um acesso aqui a todas as portas em alumínio já com tela mosqueteira temos uma lavanderia generosa é bem bom tamanho e aqui a segunda cozinha que eu falei para vocês e aí e a ouvida aqui com fogão cooktop mais uma dispensa aqui olha que legal uma sala de jantar aqui integrada junto a essa cozinha com acesso aqui a lateral olha, também ao quintal do do imóvel olha, muito legal aqui pessoal bem arborizado aqui olha como vocês podem notar bem fresco aqui, bem ventilado a casa um projeto muito legal mesmo aqui diferenciado só agora vou mostrar para vocês vou subir lá para mostrar para vocês as outras duas suítes não se esqueçam de escrever no canal ative o sino de notificação e deixe seu like aqui, tá bom? mais uma vez aqui na sala agora vamos subir lá para as outras duas suítes para vocês conhecerem e ver a vista maravilhosa que tem a suíte e aqui na parte de cima temos aqui esse mesanino olha mesanino bem espaçoso temos uns quadros aqui que eu vou mostrar para vocês que é muito legal que é a proprietária que pinta esses quadros ela tem um atelier aqui depois vou mostrar para vocês o atelier dela também aqui vocês terem uma ideia aqui olha mezanino muito legal um bom tamanho vamos lá ver a vista aqui aqui ó e aí aqui a sala e esta aqui de cima mezanino muito legal vamos lá agora apresentar para vocês olha aqui a primeira suíte e também bem generosa aqui olha vocês podem montar uma sacada aqui depois nós vamos lá para vocês verem a vista olha o banheiro aqui olha de um bom tamanho também de um bom tamanho também pessoal essa casa ficou muito legal ela é bem espaçosa bem clara bem ventilada muito legal olha que eu vou sair nessa suíte aqui olha a vista lá o fundo temos um dos lagos e mais à frente lá a cidade a região aqui olha para vocês vocês darem uma olhada aqui como eu falei ó uma região muito gostosa bem arborizada bem legal aqui essa região mesmo estamos aqui ó à frente lá temos outro condomínio que é o Terras Lindaiá vou retornar aqui vou mostrar a suíte a próxima suíte a suíte e o ateliê e vamos finalizar o vídeo a apresentação aqui para vocês olha essa suíte olha o tamanho pessoal olha a amplitude dessa suíte olha aqui para vocês notarem aqui amplitude aqui vamos para o banheiro dessa suíte vocês podem notarem aqui olha vocês podem notarem aqui olha já também com box de vidro as pedras muito legal muito legal bem construída essa assombrada aqui ó saindo da suíte aqui e aí também temos os larga-roupas aqui ó do closet muito legal bem bem rica em em armário aqui armário de madeira maciça e aí eu vou mostrar para vocês aqui olha mais um pouco do quarto e a vista também vou sair aqui nessa banana que é muito gostosa vocês podem notar aqui ó com tela você não sei se vai conseguir ver no vídeo mas é tela mosqueteiro aqui muito legal pessoal olha isso que vista é até tão gostoso aqui nessa sacara aqui o ventinho batendo aqui bem fresquinho muito muito gostoso mesmo bem aconchegante essa casa aqui vale a pena você que está interessado buscando uma chácara fazer uma visita nesse modo para vocês verem terem uma melhor noção da amplitude dos espaços aqui olha esse aqui é o ateliê o que eu falei para vocês também é bem espaçoso bem generoso já está até com deixar equipado aqui com uma piazinha ponto de tomada de tv de repente a pessoa quer montar aqui uma uma sala de cinema ateliê com seus armários aqui ó mais um quadro pintado pela proprietária aqui que legal pessoal vou encerrar o vídeo com a vista aqui do ateliê e lembrando a vocês esse imóvel todos os o descritivo dele preço tudo vai estar no abaixo do vídeo no descritivo tá mais uma vez eu peço desculpa para vocês aqui que bateu a porta né como eu disse né uma brisa bem gostosa aqui mas vamos lá não esqueça de se inscrever no canal acionar o sino de notificação deixar seu like vocês vão estar recebendo de primeira mão todos os vídeos que a gente subir para o canal mais uma vez muito obrigado Deus abençoe a todos e fiquem com Deus até o próximo vídeo qualquer dúvida estou à disposição tem meu celular tem o meu e-mail no rodapé descritivo do vídeo entre em contato qualquer sugestão também que vocês queiram dar por gentileza mandem mensagem para mim ok grato muito obrigado fiquem com Deus